E mais uma vez, a equipe do Balanço Geral fez a diferença. Nesta terça-feira, estivemos no bairro da aviação e fizemos a alegria da Dona Elza, 78 anos de idade. Ao ver a nossa equipe, ela chorou bastante, afinal, mais um sonho realizado. Mais de dois anos em uma cadeira de macarrão, precisando apenas de uma cadeira de rodas. Acompanhe agora, no programa Balanço Geral, mais um ato de amor e solidariedade. Mais uma cadeira de rodas entregue para quem precisa. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.